É, é assim Assim que é, assim que se faz É, mas um dia chegou, madrugada acabou A realidade voltou, voltou Sonhos, desejos, realizações, desesperos, momentos banais Coisas canais, muitos matando, roubando por reais É, outro nas igrejas, orando, clamando Buscando a paz, buscando a paz Buscando a unção, nosso senhor Jesus Cristo É, demais Maravilhas, glórias, senhor Muitos matando, roubando por reais Isso é triste, é muito triste Muita loucura Que bom senhor, que bom meu senhor Que te encontrei, que bom senhor Que eu cheguei no fundo do poço E conheci a minha própria humildade Me retirei do mundo dos covardes Portanto senhor, eu vou falar Eu vou clamar, eu vou louvar Quanto isso Deixa o menino sonhar Deixa o menino sonhar Deixa, deixa ele sonhar É, deixa o menino sonhar Deixa ele sonhar Que só ele está certo Deixa o menino sonhar Que ele está aí Por cima de tudo Que todos estão errados O menino sonha e não vê que todas as portas se fecham Que todos viram as costas Que todas as portas que se abrem Em pouco tempo se fecham Infelizmente Deixa o menino sonhar É, uns plantando intrigas e brigas Outros clamando pela paz Eu luto pela minha mudança Voltar pro mundão Jamais Tento fazer do dia a dia Algo que eu Não pare de sonhar É, que eu não pare de sonhar Temos que viver e enfrentar Cobiças, traíras, mentiras, punhaladas e críticas O mais triste É ver cristãos Apunhalando, caluniando É, se escondendo Não mostrando a cara É assim mesmo Vai fazer o que, né? Não sou como todos Mas sigo os caminhos do senhor Jesus Sigo pessoas que estão preparados Para perdoar É Porque virar as costas Não é coisa de homem Não é coisa de cristão É Quem não dá chance pro irmão se explicar Não tem razão Mas deve estar cheio da razão Ele se acha com razão Mesmo sem estar É Aliado com algum irmão perturbado Você não acredita? Liga no que eu vou te falar Aliado com algum irmão perturbado Foi disfarçado Pronto pra dar o golpe Eu só lamento É só questão de tempo Você vai entender É Disfarçado Pronto pra dar o golpe Eu só lamento É só questão de tempo Já vi várias vezes Essa história Com você não vai ser diferente Seja um crente Seja um crente Com fogo ardente Mas beleza Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa o menino sonhar Que pena Menino bom De coração Lutador Batalhador Infelizmente Se amarrou Com o mundano do mundão Deixa o menino sonhar Deixa ele sonhar Senhor Deixa o menino sonhar Aleluias Beijo Obrigado.